Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Mas antes da gente falar sobre isso, não esquece de dar o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, ok? Bom, eu quero compartilhar com vocês uma das melhores sensações, experiência que eu já vivi na minha vida. Alguns anos atrás, logo quando eu me separei do meu primeiro marido, e descobri traição e tantas outras coisas, eu praticamente fui para o fundo do poço, literalmente, e encontrei uma saída que foi buscar um retiro espiritual. Eu sou muito ligada em retiro, spa, que você fica vários dias para fazer desintoxicação, enfim, eu sou muito apaixonada por esses métodos. Então eu pesquisei um retiro budista em Minas, que chama Taotien. Nunca vou esquecer esse lugar maravilhoso que me recebeu tão bem de braços abertos. E aí eu me lembro que minha mãe me dizia, Paula, você não vai conseguir ficar. É ficar em silêncio, é ficar pensando na vida. Aí eu falei, não, eu vou mesmo assim, eu vou mesmo assim. Engraçado, como eu acredito que eu tenha ficado quatro ou cinco dias, se não me engano. E eu cheguei à noite, então eu fui recebida pela líder e ela me recebeu, já me acolheu, me chamou para a cozinha para tomar um chá. Então só o fato de tomar um chá, que eu sempre mencionei que eu não gostava, já foi muito bacana porque eu tomei, me senti aquecida e eu me lembro que eu dormi um dia, praticamente um dia inteiro, perdi todas as atividades que eram as meditações guiadas. Lá era assim, se você quisesse tomar banho quente, você tinha que pegar a lenha, colocar para aquecer e então conseguir um banho quente. E o mais legal, o mais legal de tudo, é que você passa a se entender, você começa a olhar para dentro de você. Então, você entra em comunhão, porque você fica em silêncio, você respira a natureza, tem horário para tudo, a alimentação é extremamente saudável, é vegetariana. Então, para mim, aquela experiência foi fantástica. Eu acredito que foi o início de uma jornada de despertar de consciência, porque a gente fica tão carregada, já estava magoada por conta de todos os acontecimentos no campo de relacionamento. Mas ter vivido essa experiência, tinha dia que eu pintava, eu acordava, aquela vista maravilhosa, eu tomava meu café tranquila, ajudava, porque você tem que ajudar com as coisas da cozinha, né? Café da manhã, almoço, janta, enfim. Ajudava a lavar, entrava em comunhão com todo mundo. Mas foi uma experiência, assim, incrível, sensacional, de ficar em silêncio, de ter tempo para ler, de ficar sem internet, de se desconectar, literalmente. Então, hoje, eu tenho uma paixão muito grande por retiros, por espas. Gosto muito, acredito que uma da... faz parte da minha missão também palestrar nesses eventos, entrar em contato com essas pessoas que, de alguma forma, ou estão vivendo esse momento porque querem viver, gostam de fazer essa experiência, ou porque estão passando por muita dor, como foi o meu caso. Então, se vocês tiverem oportunidade de vivenciar essa experiência, não percam oportunidade. Eu vou deixar o link do Tao Tien, mas, assim, é um retiro muito simples, simples de tudo mesmo. Eu nem sei se eles têm site, eu sei que eles... acredito que eles têm um grupo no Facebook, um lugar maravilhoso, um espaço incrível, onde você faz orações e aquelas orações se misturam com o budismo. É uma coisa incrível e que... eu tinha certeza que vocês iam gostar de saber disso, que, na verdade, é mais uma curiosidade ao meu respeito. Então, foi depois do retiro que o meu processo de encontro comigo mesma começou. Então, eu desejo pra vocês muita paz. Realmente, é... quer se curar da ansiedade? Vá pro retiro. Faça pelo menos quatro diazinhos. Aprenda a ficar sozinho com você, aprenda a ouvir o seu coração. Eu lembro que eu pintei, eu gosto muito de mandala. Uma hora eu pego um livro, que eu tenho um livro grosso de mandala pra mostrar pra vocês. E aí, eu descobri coisas incríveis ao meu respeito, sabe? É muito legal, é muito bacana quando você começa a entrar em contato com você. E você convive com outras pessoas, você percebe que não é... você não tá sozinha. Lá tem um lance que é assim, você pode ficar fechada dentro de um quarto sozinha, tá? Que é meditando, que é orando, mas eu, como era principiante, fiquei com receio de não aguentar. Então, eu acabei ficando no quarto comunitário. Mas, delícia, lugar maravilhoso. E se eu fosse vocês, eu viveria essa experiência. Ou o retiro, eu aconselho o retiro, porque eu acho que a simplicidade do retiro, ela vai te tocar muito mais. Mas tem a opção do spa também. Então, por exemplo, hoje, uma das coisas mais gratificantes pra mim, seria palestrar. Tanto em retiros, guiar algumas palestras, quanto em spas. Então, assim, faz parte da minha missão isso. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar por aí, tá bom? Se gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu curtir aí, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Tchau!